O que você já destruiu? Tirei tudo dela, tirei carro, tirei casa, tirei marido, primeiro marido, tirei tudo. Você tirou o marido dela como? Eu coloquei amante, e várias amantes. Nela você atua como? No casamento você atuou nela como? Para que o marido arrumasse outra mulher, outras mulheres. Ele era frio com ela. E ela? E eu coloquei muitos ciúmes. Em quem? Nela. Eu desconfiava dele. Você usava ela para falar o que com ele? Falava de tudo, chamava ele de brocha. Eu ganhei 10 mil reais. Quem te pagou, homem ou mulher? Ex-mulher, amante, vizinha dela de loja que odeia ela. Todo mundo difama ela no shopping. Que dia da semana foi feito o trabalho? Nesta feira. Quanto foi gasto? 10 mil. O anjo do meu Deus traz aqui a entidade na mulher que fez o trabalho contra ela. Amarrado. O que ela te deu? Peças íntimas dela. Ela entrou, ela tem acesso à casa dos filhos, que ele tem três filhos com ela. E pegou? E pegou as peças íntimas dele e dela. Vem os que estão nos três filhos dela. Fica você amarrado aí, os três filhos. Primeiro vem o que está no mais velho. Como é que você atua no mais velho? Xingando ela. Eu te odeio, mulher, filha da mãe. É, sempre certo. Eu te odeio, eu quero te matar. Eu arranco a alma dela das tuas garras. Em o nome de Jesus, cai agora.